O quanto você realmente sabe sobre o oceano? Essa imensa massa de água salgada envolve os continentes, ocupa mais de 70% da superfície terrestre e sempre foi tratada como um ecossistema inabalável, tão grandioso que resistiria aos piores feitos da humanidade. Bom, eu preciso te dizer que essa ideia precisa mudar e a gente precisa conhecer e refletir sobre a complexa e sensível relação que o oceano tem com o nosso planeta. Na verdade, o tema é tão importante e tão urgente que a Assembleia Geral das Nações Unidas definiu essa década agora como a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Eu sou René Lopes, tenho a pele clara, cabelo castanho escuro, uso óculos e barba e vou te acompanhar nessa jornada aqui no programa Coalizão Paraná pela Década do Oceano. Hoje, nesse primeiro episódio, minhas convidadas são duas cidadãs e cientistas com bastante experiência no tema. A Camila Domiti é professora da Universidade Federal do Paraná e é responsável pelo Laboratório de Ecologia e Conservação e também pelo Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde de Fauna Marinha. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje e estar aqui nesse espaço dividindo ele com você e com a Janaína, que é uma amiga de longo prazo, não só na luta pelo oceano, mas na luta pelo bem-estar, pela saúde, né? Então é muito legal, assim, poder dividir esse espaço. Então eu sou a Camila, eu sou uma moça de 1,70m, tenho os cabelos castanhos longos, tenho a pele clara também, mas hoje um pouquinho bronzeada de quem trabalha no mar, né? E estou aqui usando uma camiseta que traz a nossa logomarca da coalizão Paraná pela década do oceano, que combina com o nosso fundo, que é, na verdade, um fundo do oceano. Aqui atrás de nós há peixes, golfinhos, tartarugas, para nos lembrar sobre esse ambiente tão importante que nós vamos conversar. Ai, Vila e Camila, obrigada. A nossa segunda convidada que vai nos ajudar nesse episódio de estreia é a Janaína Bumber, ela é doutora em Ecologia e Conservação e atualmente é gerente de projetos pela Fundação Grupo Boticário, onde também lidera a Agenda Oceano. Prazer receber você aqui. Prazer, é meu. Eu que agradeço esse convite. Adoro falar nesse tema de oceano, né? Então até peço para... Temos cuidado que quando a gente começa a conversar sobre isso não para mais. E aproveitando aqui me descrever, para quem não pode me ver, eu sou uma mulher branca, alta, de cabelos castanhos, cachados e estou usando uma roupa preta. O tema do nosso episódio de hoje é justamente a necessidade de termos uma década inteira dedicada ao oceano e ao mesmo tempo entendermos como de fato isso está sendo articulado por diferentes instituições. Esse programa é um espaço de discussão e principalmente um instrumento formativo para que a gente possa avançar em níveis de consciência sobre a complexa relação que a vida na Terra tem com o oceano. Nossa ideia é engajar a sociedade para a construção de processos de governança com o uso da ciência como ferramenta de mudança. E eu acho que para começar nosso bate-papo aqui é legal falar justamente sobre essa decisão de que essa década seja dedicada à ciência oceânica para a sustentabilidade. A Assembleia Geral das Nações Unidas é composta por representantes de vários países. Como se dá o surgimento da década? Quais são as urgências que chamaram a atenção para que fosse estipulada essa década do oceano? Bem, a gente tem acompanhado a agenda global há muitos anos e vendo que o oceano está ganhando mais espaço. Então, a gente vê as primeiras conferências globais, nem sequer Rio 92, nem sequer mencionavam o oceano ou era uma palavra no meio de um texto como se não fizesse parte ainda do meio ambiente, da natureza de uma forma tão integrada. Sendo que você mesmo disse, cobra 70% do planeta. Então, ao longo dos anos, tem ganhado mais espaço até que chega a um ponto que a ciência, os pesquisadores estão apontando. Estamos numa crise no oceano. O oceano está doente e dependemos dele para sobreviver. Então, precisamos fazer algo urgente para mudar essa maré. Então, com essa conversa, esse diálogo, nas Nações Unidas optou-se por escolher essa década como a década do oceano. Mesmo assim, é algo que a gente ainda tem que dar muito mais atenção e trazer muito mais espaço. Porque o oceano parece que é um pequeno ecossistema comparado com as florestas e todos os outros biomas. Mas não, é tão importante quanto. Então, não só a década, mas o oceano tem que entrar nas outras agendas globais, na agenda do clima, da biodiversidade, não sendo tratado só como uma parte acessória. Então, estamos vendo esse movimento de ter mais espaço. Estamos felizes, mas a gente precisa de muito mais espaço ainda. As pessoas precisam entender que faz parte do dia a dia. Xanena, vou aproveitar a sua fala até para pedir para vocês explicarem uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação do programa, que era por que está se usando no singular o oceano, e não os oceanos, como normalmente a gente aprende na escola, Pacífico, Atlântico, Índico. Qual que é a ideia? Porque é um conceito por trás, acho que tem um pouco a ver com a sua fala que você fez agora, né? Isso mesmo. Então, os continentes, eles são separados, né? Tem o continente, as Américas, a Ásia, a África, enfim. Mas o oceano, ele não tem fronteiras. A água não tem fronteiras, não respeita nenhuma fronteira geográfica que a gente estipule. Então, a água se conecta, tem as correntes. O que acontece aqui vai influenciar do outro lado do mundo. Então, se nós vemos no mapa, nós temos um grande oceano que conecta tudo, o mundo inteiro. E com diferentes áreas, que a gente pode chamar ali, né? O Atlântico, o Índico, o Pacífico. Mas é justamente isso. Não adianta trabalharmos sozinhos ou segregados. Tem que ser um movimento global integrado para realmente a gente ver alguma mudança. Oi, Enê. Eu queria acrescentar alguns pontos nas falas da Janaína, que eu acho que é interessante destacar, principalmente porque a gente não está aqui só conversando com cientistas, mas também com eles, né? Então, a primeira questão é que um relatório que foi apresentado em 2017 demonstrou que, por mais que o oceano cubra 70% do planeta, seja tão importante para a nossa sobrevivência humana, inclusive, nós temos menos de 3% do conhecimento científico gerado no mundo dedicado à ciência oceânica. e é uma ciência relativamente cara para ser executado, porque tem a distância, tem a dificuldade tecnológica de inovação para chegarmos, por exemplo, ao fundo do oceano, para conhecermos as espécies, para compreendermos como ele funciona, né? Então, acho que esse é um ponto interessante, porque a ciência, por trás do nome dessa década, ela vem porque é importante que nós tenhamos uma base de conhecimento robusta para que as tomadas de decisão, por exemplo, como o clima, que a Janaína muito bem colocou, sejam feitas com o melhor conhecimento possível. E hoje ele não é robusto o suficiente. Outro ponto que eu acho interessante é que as agendas que tratam sobre o oceano são muito superficiais, como a Janaína colocou, e mesmo agendas, por exemplo, que falam sobre erradicação da fome, que está aí como o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável e está nas agendas praticamente de todos os países, ele depende do oceano. É sempre importante a gente lembrar as pessoas que mais de 50% do oxigênio que nós respiramos vem do oceano, né? Vem de microalgas que estão no oceano, que a alimentação vem do oceano, nós temos minérios que vêm do oceano, nós temos a regulação total do clima dependente do oceano. E muitas vezes as pessoas que estão longe da zona litorânea acham que o oceano não é importante para elas. Então, essa visão de trabalharmos com um único oceano é também um chamado para que as pessoas que estão no continente lembrem que mesmo que elas só usem o oceano nas suas férias de verão, ele é importante para o seu dia a dia. Perfeito. Para a gente entrar um pouco no tema sobre a participação de pesquisadores e das instituições na década, efetivamente, a gente falou sobre a Assembleia das Nações Unidas em instituir essa década do oceano. E antes da gente falar de Paraná, antes da gente falar de Brasil, eu queria que vocês comentassem um pouco como que as instituições de pesquisa no mundo todo e também as instituições privadas podem e estão participando dessa construção dessa década. Eu acho que a gente pode fazer aqui uma conversa, um jogral, eu e Janaína, porque acho que a gente está enxergando esse processo de prismas diferentes. Eu estou vinculada à universidade e normalmente a nossa participação é mais no caráter científico e de colaboração mais técnico-científica. E a Janaína está vindo de outra posição, apesar de também ser cientista e ter esse olhar da ciência, ela tem vivenciado essa realidade por outras perspectivas. E eu acho importante a gente trazer as duas. Eu acho que em caráter científico, a década já começou a provocar sociedades internacionais, sociedades nacionais da ciência, grupos de pesquisa, criar redes colaborativas internacionais para que realmente o conhecimento atual seja integrado, para que seja possível essa troca de informações e de desenvolvimento tecnológico, como eu estava colocando, é um dos grandes desafios para o oceano. Então, países já desenvolvidos, eles já têm uma capacidade de explorar e de conhecer o oceano muito maior do que países subdesenvolvidos, mas que ainda detêm uma biodiversidade riquíssima. Vamos lembrar que os hotspots de biodiversidade, ou seja, as áreas quentes de maior biodiversidade, estão em áreas em geral que não são ainda desenvolvidas economicamente, e que não têm tecnologias para avaliação. Então, a década tem propiciado espaços e fóruns, espaços de discussão, de conversa, de diálogo, trocas, inclusive, de recursos entre países, que têm viabilizado uma integração melhor da ciência. Então, em escala global, eu acho que o que mais se avançou nesse propósito foi a formação dessas redes. Por exemplo, a rede do Oceano Atlântico, que é uma rede hoje de parcerias muito fortes entre os países, as redes que estão estudando a região Antártica, que é um coração para a gente entender questões climáticas bem problemáticas para todo o planeta. Então, eu acho que, nesse ponto, a ciência já avançou nesse sentido. E eu acho que a gente tem outros espaços bem importantes. Eu vou passar para a Jana contar para a gente. Então, a ciência, ela é a base. Pronto, né? Ela tem que ter um investimento, ela tem que subsidiar as informações de qualidade. Mas o que a década tem trazido, e a gente vê que é um grande movimento global, que as soluções, elas têm ciência como base, mas elas têm que ser integradas com outras frentes. Então, a gente está trabalhando muito com três Cs. Cocriação, colaboração e comunicação. Então, uma grande... Os desafios do Centro são enormes. Então, as soluções têm que ser inovadoras, têm que ser criativas. E essa solução não vai estar na cabeça só de um setor, de um cientista. A solução está espalhada na cabeça de várias pessoas. Da sociedade, gente. E a gente tem que se juntar para fazê-la se tornar única. Então, esse é o movimento que a gente tem feito. Então, vamos, ok, juntar o cientista, vamos juntar a pessoa que trabalha na área biológica, com alguém que trabalha com a área de tecnologia, com alguém da comunicação e alguém da área social, para juntos pensarem em alguma solução integrada. Na Fundação Grupo Boticário, a gente tem feito isso no processo. Os nossos editais mais tradicionais migraram para um edital que tem com produção. Então, as propostas têm que vir. Trabalhar em rede. Tem que trabalhar em rede. Além de ter o pesquisador, também precisa ter alguém da comunicação. Se a ideia é ter uma aplicação prática em política pública, tem que ter alguém da área de tomada de decisão também, para mostrar que ela vai ter muito mais chance de ter uma solução prática envolvendo todas essas pessoas. Mas é um processo que dói muitas vezes. A Câmara participou até, porque o pesquisador está acostumado. Não, eu tenho aqui minha pesquisa, eu quero aplicar o meu método, sim. Às vezes, sozinho no meu cantinho. No meu laboratório. Publico o meu artigo. Mas quando você é instigado a ouvir o outro, incluir uma ideia que não é da sua área e ter o seu tempo dedicado a isso, muda a cabeça, muda o prisma. Mas é isso que tem que ser. A ciência tem que ter foco, tem que ser aplicada. A gente não tem tempo maior de fazer estudos simplesmente só para levantar dados. É importante, é. Eu sou cientista também, então eu sei que é importante, mas a gente está num momento de urgência que tem que integrar. E a gente é muito acostumado com o cientista também, ah, tenho que comunicar meus dados. On paper e acabou. Como que eu faço essa comunicação, né? A questão depende do público. E não é o cientista que precisa fazer tudo isso. Vamos chamar alguém para estar junto e fazer. Então é isso, né? Trabalhar em rede, colaborar e comunicar, então é um processo que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas acho que estamos conseguindo vencer algumas barreiras e fazer acontecer. Camila, agora essa organização, né? Dessa década do oceano no Brasil, ela tem sido muito articulada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, juntamente com a Unesco Brasil também, né? E propondo essa ideia, né? Como a Jana ainda falou, a importância da gente trabalhar em rede. Mas não é só trabalhar em rede simplesmente conectando pesquisadores. É a gente conectar todas, de fato, as pessoas envolvidas, né? O que muda nesse olhar, essa ciência que está sendo proposta? Muda tudo, Renê. Então eu acho que a coordenação hoje é do MCTI no Brasil, mas só para você ver o grau da mudança, hoje no Ministério do Meio Ambiente a gente tem uma diretoria de oceano. Exatamente porque a temática tomou proporções grandes dentro dos tomadores de decisão, dos gestores do nosso país. E isso, obviamente, tem uma alteração também em níveis estaduais, municipais, essa preocupação maior em ter um processo de governança que não envolve só governo. Lembrar que governança envolve todos os tomadores de decisão, mas também envolve a pesquisa, envolve a sociedade de maneira geral, envolve os empreendedores, né? Os grandes empresários, envolve todos os setores da sociedade para juntos buscarem as soluções que a Janaína tem trazido, né? Então a gente teve essa mudança de estrutura e a própria organização da década da ciência oceânica no Brasil, ela partiu de oficinas regionais que não eram direcionadas só para pesquisadores, da própria oficina já se fazia, já fazia parte, né? Na composição desses grupos regionais, os pescadores, os exploradores extrativistas, os usuários de recursos do ecossistema, as empresas, por exemplo, de minérios no Brasil, os empreendedores que trabalham com conservação, que trabalham com diferentes setores, né? Da área empresarial. Então a gente tinha ainda, já dentro da oficina de discussão do plano nacional pela década do oceano, a participação dos diferentes grupos. E essa iniciativa, esse incentivo de participação coletiva vem do nível global para o nível nacional e isso obviamente vai ser cobrado nos níveis estaduais e como a Juliana mesmo colocou, as próprias empresas que fomentam pesquisa hoje já têm buscado também essa forma de trabalhar, né? Então os grupos, no Brasil a gente formou, a partir dessa oficina, grupos de trabalhos regionais, né? Então a gente tem o GAN Sul, o GAN Sudeste, são grupos de mobilização para fazer funcionar realmente a década do oceano e a implementação do plano e é muito legal porque a gente vê, por exemplo, no GAN Nordeste, que é incrível, porque ele se fortaleceu muito rápido, assim, né? Apesar do Nordeste ser tão grande em extensão, eu acho que ele tem essa força da base comunitária, né? E realmente tem uma participação efetiva de reservas, de comunidades extrativistas, que já estão em reservas, inclusive extrativistas, que já tinham essa preocupação da conservação do seu recurso, da sua sustentabilidade, né? Então é muito legal, assim, ver esse envolvimento. No Brasil, hoje, é bem interessante para toda a sociedade que queira conhecer um pouco mais, entrar na página do próprio MCTI da Década do Oceano, lá eles vão poder encontrar o Plano Nacional, que está em PDF, outros vídeos, vários materiais de comunicação que são muito acessíveis em termos de linguagem, né? De explicação da década e também como que eles podem, de alguma forma, se conectar com esses grupos de mobilização regional, que são aí a força motriz para a Década do Oceano. Perfeito. E vocês participam do grupo aqui, né? Da região do Paraná. Eu queria que vocês falassem um pouco como que a Coalizão Paraná, então, está trabalhando e está se articulando, inclusive com essas populações locais, com pescadores, né? Como que está sendo esse contato e o que tem sido feito, né? Inicialmente. Acho que a gente pode contar aí de várias iniciativas. A Jana tem muita experiência com a questão da Fundação Boticário, que tem vivenciado até os hackathons, né? Que tem sido muito interessante. Acho que seria legal contar depois ali também. No Paraná, eu acho que a gente tem um grande desafio, Renê. Primeiro, que a nossa comunidade paranaense, a nossa sociedade paranaense, ela por muito tempo olhou para o nosso continente. A nossa economia é agrícola, então tem um olhar muito forte para o que acontece para dentro do Estado e não para a sua costa. O que é muito triste quando a gente pensa que a nossa costa paranaense, ela tem títulos internacionais de conservação, de importância da biodiversidade, de importância para as comunidades tradicionais, ou seja, de culturas associadas ao oceano, que são reconhecidas como patrimônio da humanidade pela Unesco, desde 99, ou seja, títulos que Fernando de Noronha, que todo mundo acha super bonito, o Fernando de Noronha tem o mesmo título que o Paraná. A Grande Barreira de Corais na Austrália tem o mesmo título que a nossa costa paranaense. E muitos dos paranaenses não sabem, inclusive, quando comentam sobre praia, falam, eu queria ir para Santa Catarina, que é mais bonito. A riqueza, a biodiversidade, a cultura tradicional que nós temos no nosso litoral é incrível. Mas um grande desafio que nós temos é que as pessoas enxerguem, conheçam essa cultura, conheçam essa biodiversidade, que as pesquisas que são realizadas aqui sejam integradas entre elas e com a comunidade de maneira geral, que elas consigam comunicar os seus resultados para a sociedade de maneira geral, que as pessoas que vivem no litoral ou que vivem no nosso estado, elas valorizem essa região, que elas entendam e tenham aquele sentimento de pertencimento com a região, sabe, que é tão importante. Então, a gente criou uma nova força-tarefa que foi a coalizão pela década do oceano com a ideia de nós termos uma rede de ciência, inicialmente, para fazer divulgação, para fazer comunicação. Então, a ideia é que o conhecimento científico possa ter um espaço onde ele é integrado, onde ele é compilado, onde ele é macerado e traduzido com palavras que dão acesso a outros grupos da sociedade para poderem usar essa ciência para tomarem decisões, seja a pessoa que está ali no dia a dia no litoral, no pescador artesanal, na decisão se ele vai botar uma rede de um tipo, se ele vai fazer rede de outro tipo, se ele vai pegar um pescado ou vai pescar outro, se ele vai sair para pescar esse ano e vai investir numa rede nova ou não. Há um tomador de decisão, por exemplo, para o nosso governador, se ele vai tomar uma decisão com relação a uma obra, se ele vai botar recurso num determinado tipo de serviço econômico ou outro. Então, a coalizão tem esse desafio de fazer e de criar espaços de diálogo e de conversa. A gente vai integrar os outros entes da sociedade no momento que a comunicação começar a ser desenvolvida, ou seja, aqui com o nosso podcast, a gente tem previsto, por exemplo, exposições na rua, exposições em espaços públicos, em comunidades pesqueiras, que não é simplesmente levar algo para apresentar, mas é construir junto com essas pessoas o que elas querem que outras pessoas conheçam da sua realidade, da sua vida, o que elas dependem, o que elas precisam de conhecimento. E dessa maneira, nossa ideia é também aproximar a demanda da sociedade desde os povos tradicionais do nosso litoral até as pessoas que estão mais distantes com relação ao conhecimento científico, ou seja, criar oportunidades para que os cientistas também olhem para que há de demanda de urgência da sociedade e possam realinhar as suas pesquisas. Então, acho que a ideia da coalizão é isso, mas a gente soma uma série de iniciativas, a nossa ideia é potencializar outras iniciativas, outros projetos que estão acontecendo no Paraná e com isso a gente está buscando vários parceiros, seja a Fundação Boticário, seja a Associação Mãe Brasil, seja as outras instituições de ensino e pesquisa do Estado e fora do Estado também. Estamos bem alinhados com a própria Unesco Brasil, com parceiros incríveis como a Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, com o Projeto Maré de Ciência e vários outros que são iniciativas bem importantes nessa grande rede pelo oceano. Janaina, agora pensando nesse desafio todo, me vem muito à mente a ideia do potencial da comunicação e da educação como uma ferramentas muito importantes para fazer nessa articulação também. Queria que você falasse um pouco como isso está acontecendo aqui na Coalizão Paraná, o que vocês têm pensado, o que tem sido executado. Bem, educação é um ponto central mesmo, de educação e comunicação, tanto que a década começou com seis grandes desafios e foi adicionado o sétimo, que é de comunicação e engajamento, porque se a gente não trabalhar com isso, nenhum dos outros desafios vão ser alcançados. Então, trazendo um pouquinho ainda numa escala um pouco maior, ainda pensando em Brasil, a mesma pesquisa que fizemos indicou que 82% dos brasileiros gostaria, sim, de fazer algo pelo oceano, mas menos da metade faz, né, hoje em dia ou entende como isso acontece. Então, essa lacuna que existe é a educação. As pessoas não conhecem, não sabem o que fazer, mas gostariam. Então, a gente vê isso mesmo nas próprias escolas, o material didático muitas vezes não traz exemplos de oceano, sempre traz aqueles exemplos de floresta, de terra, às vezes da savana, de lugares que nem estão aqui do Brasil e não trazem exemplos do oceano como se não fosse, como se fosse alguma coisa muito distante. Então, existe sim um movimento que é global, né, da Unesco, que é Blue Schools, que é, estamos aqui no Brasil trabalhando com isso também, escolas azuis, para que as escolas comecem a ter uma lente azul ali na sua educação. Isso não só na matéria de Biologia ou Ciências, isso entra em qualquer matéria, Geografia, Física, História, qualquer uma das matérias é possível. Então, é isso, trabalhar com os alunos, com os professores e também falando em comunicação com os comunicadores em geral, então jornalista, influenciador, pessoas que são os responsáveis por levar a informação para frente. E nós temos diversos casos, já o Brasil é sim um país com grande potencial, é o país que mais tem escolas azuis no mundo hoje em dia e tem um potencial enorme de crescer e temos vários casos super legais de como isso está acontecendo, é um próprio exemplo aqui na coalizão que acho que a Cami pode trazer mais detalhes. Ah, legal, eu acho que essa ideia da alfabetização oceânica, ela é um braço da cultura oceânica, a gente só vai conseguir alcançar essa mudança de cultura, de essa transformação social mesmo, de entendimento, de engajamento, de, eu sempre gosto de usar a palavra de pertencimento dessa sociedade com relação ao oceano, no momento que essas gerações novas tiverem acesso a essa informação mais cedo, né? E eu acho muito interessante, a gente tem uma escola azul aqui no Paraná, na Ilha do Mel, eu acho interessante, é a nossa primeira escola azul, espero que nós tenhamos novas escolas azuis com toda essa iniciativa que a coalizão está tentando incentivar e potencializar com todos os parceiros aí que fazem parte desse processo, né? E nós temos um projeto hoje acontecendo em Pontal do Paraná que chama Maré de Ciência, desculpa, Maré de Ciência é o projeto de São Paulo que a gente teve como base, o Mar Maré aqui no Paraná e esse projeto ele começou trabalhando a alfabetização das escolas de Pontal e trocando todo o material didático que tinha lá o nosso alfabeto, por exemplo, G de girafa virou G de golfinho, G de garopa, né? Então, trocando todo o alfabeto para espécies ou ecossistemas que fazem parte da realidade daquelas crianças, né? E tem alguns outros projetos acontecendo no Paraná que eu acho bem importante destacar, o próprio Lab Móvel ali da UFPR do Setor Litoral, o IFPR, a Unespar, todos com projetos com esse olhar com as escolas desde a formação básica, né? Até o ensino médio ou dentro das próprias universidades de entender o seu próprio ecossistema, viabilizando, por exemplo, protocolos de ciência cidadã, que é aquele processo onde qualquer cidadão tem uma ferramenta adequada na sua mão, que é um celular em geral, né? e contribui com a ciência, né? Consegue, de alguma forma, conhecer mais o seu território, a sua região e contribuir com a ciência. Então, por exemplo, hoje a gente tem um projeto chamado PICE, né? Com apoio da Fundação Araucária, por exemplo, aqui do Estado, do Parará, que tem como objetivo desenvolver protocolos para serem aplicados nas escolas públicas para formar cidadãos cientistas, né? Engajados, envolvidos e lá tem protocolos voltados para o oceano. Tem um projeto muito legal, é internacional, que o Brasil faz parte, né? Desse projeto e aqui no Paraná é uma professora da UFPR que coordena, professora Rosana, que é a composição dos trabalhos para o iNaturalist. Então, é a iNaturalist, né? É uma página que as pessoas podem conhecer, é um aplicativo e qualquer pessoa com o celular encontrou, por exemplo, um organismo da biodiversidade marinha, tira foto e manda para esse aplicativo e é muito legal porque eles têm conseguido ampliar a distribuição de espécies, conhecer mais a ocorrência das espécies nas diferentes regiões, né? Então, é um processo muito legal de troca também. Eu acho que, de maneira geral, a sociedade, ela quer fazer parte desse processo de construção do conhecimento, ela tem um potencial gigante, né? De compor esse conhecimento global e ela precisa de mecanismos, né? E eu acho que esses são alguns mecanismos. A ciência cidadã, os processos de alfabetização oceânica, né? De cultura oceânica e tem, assim, uma série de páginas legais hoje que depois a gente pode passar os links para o pessoal dar uma olhadinha e, pela coalizão, a gente vai potencializar isso. Então, se as pessoas tiverem projetos, né? E queiram somar nessas discussões com a gente, vão ser muito bem-vindos. A ideia é exatamente aprender a comunicar, né? Aprender a conversar, a trocar saberes, a trocar informações com diferentes entes da sociedade. E aí, Renê, o desafio, talvez maior da década, tá muito na mão dos comunicadores, né? Então, a Jana trouxe essa questão do jornalismo, a gente traz de novo a questão do comunicador, o educador, dentro desse processo de educação formal e não formal, mas muito o comunicador. Porque a gente tem conhecimento, tem muito conhecimento na gaveta. Tem muito conhecimento fechado em salas, em laboratórios, em empresas, na casa das pessoas, né? E a gente precisa potencializar esses espaços de divulgação com uma linguagem acessível, com uma linguagem envolvente, engajadora e com espaços que possam receber essa integração. Acho que a coalizão tem esse desafio, mas ela não é um desafio, esse não é um desafio da coalizão. Esse é um desafio que há década traz e é um desafio de cada um de nós. Então, assim, para terminar essa fala de educação e comunicação, eu acho que a gente precisa criar uma sensação, um sentimento de responsabilidade com esse ecossistema oceânico. Ele nos provê muito da nossa vida. Ele nos provê a vida, no fim é isso. Ele nos provê a vida de que nós podemos e devemos ou conseguimos colaborar com ele, né? Gente, vocês falam, assim, de uma forma muito instigante e apaixonada e eu fico pensando, né, quem está em casa assistindo a gente, ouvindo a gente pelo podcast, que não é professor, que não é um educador, talvez não seja um cientista, mas que está muito interessado em contribuir. Quais seriam os primeiros passos, o que fazer para começar a se movimentar no sentido dessas propostas que estão sendo feitas pela coalizão da década do oceano? A própria década do oceano tem um lema, que é não deixar ninguém para trás. Então, a gente entende que todas as pessoas, independente do que façam na sua vida, do seu papel na sociedade, ela tem sim um papel dentro desse processo da década e do sustentável do oceano. Então, basta encontrar esse caminho, né? A gente ainda está buscando caminhos, mas aqui a gente já viu alguns. Pode ser um cientista cidadão, pode, como cidadão também, votante, pode ficar de olho nas propostas dos seus candidatos, cobrar também, que esse é o nosso papel. Como consumidor, vai consumir, vai comprar algum produto, entender da empresa, da empresa, se ela tem um plano de sustentabilidade, se ela olha para isso, se ela tem uma atenção especial para diminuir seu impacto, sua poluição e também no seu dia a dia, na sua atitude, desde a roupa que a gente escolhe usar, até todo o produto que a gente compra, onde a gente descarta o lixo, tudo isso vai influenciar de alguma forma o oceano. Então, mas começando do básico, a primeira coisa é se informar, com informação de qualidade. qualidade. Então, como a gente tem falado, a ciência é a base. Então, a ciência tem que ser a base dessa informação, consumir uma informação de qualidade e repassar, e ser essa pessoa que transmite, que compartilha, que instiga, que fala para o parente, para o amigo, que leva essa informação, que assim, cada um é um pouco também influenciador. Então, começando por aí, e eu consumindo essa informação, com certeza vai achar meios e caminhos de se engajar ainda mais. Muito bom. Acho que encerramos muito bem essa conversa, inclusive. Quero aproveitar e agradecer a participação de vocês duas, a Janaína, a Camila, acho que a gente começa muito bem com o nosso primeiro programa, com esse panorama geral que vocês trouxeram de uma forma muito didática e acho que muito envolvente. Então, agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço de coração, um momento incrível. Muito bem. Este programa é uma realização da Rede Coalizão Paraná pela Década do Oceano e o FPR TV. As ações da rede são coordenadas pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná em execução conjunta entre a UFPR, a Universidade Estadual do Paraná e o Instituto Federal do Paraná, com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima edição. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?